Bom galera, no dia 27 do 5 agora o Dusk Golem acabou soltando no Twitter afirmando que remakes do Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica estão sendo iniciados dentro da Capcom. Ele também afirmou que Resident Evil 5 não está sendo mexido no momento, algo que muitos acreditavam e eu ainda acredito, só que eu acho que a Capcom está escondendo bem, tá bom? Eu não acho que depois de todo aquele gancho para o 5 e depois de todos os detalhes ali puxando para o 5 e tudo que veio acontecendo desde o ano passado tenha sido à toa. Então na minha opinião, já afirmando para vocês, eu acredito que eles estão sim fazendo o remake do Resident Evil 5 bem escondido do pessoal, inclusive do próprio Dusk Golem. E o próprio Dusk Golem também acabou afirmando que o Resident Evil 9 pode ser adiado para 2026. Existe sim uma chance dele sair em 2025, mas com que tudo que estão falando, não só ele, mas outros leakers também, ele pode ser jogado para 2026. E isso faz até sentido, já que é o jogo mais ambicioso da Capcom, vai ser o Resident Evil com o maior orçamento da história da franquia, então a Capcom está tomando todo o cuidado ali para poder fazer esse jogo aí ser bem querido pelos fãs. Então se ele acabar não saindo em 2025, eu não fico surpreso. Agora a principal questão é Resident Evil 0 e Resident Evil Code Veronica Remake. Não é surpresa para ninguém que eu já comento há algum tempo, tanto nesse canal quanto lá no Central Survival Horror, que eu não estou usando mais, que Resident Evil Code Veronica merece um remake e ele precisa. Porque a história dele é bacana, tem vilões legais, é um jogo muito importante para a história da saga, dá um gancho legal para o Resident Evil 5 também. Então seguindo a lógica, igual muita gente estava falando para mim também, o Code Veronica seria interessante vir antes para apresentar ali o Chris Jovem, a Claire pós-Rackon City, mostrar o Wesker revivido com seus poderes, a Alexia, todos eles na Re-Engine. Ou se não na nova engine da Capcom, aquela Rex Engine. Então sim, se isso realmente for verdade o que ele falou, então faz todo sentido sim a Capcom pegar para fazer o Code Veronica. E eu quero falar para vocês ainda mais, o Code Veronica é um jogo injustiçado, ele tem sim alguns problemas que envolvem design de softlock, mas isso os jogos do Playstation 1, 1, 2 e 3 também tinham e não vejo quase ninguém falando. Mas o Code Veronica é sim um jogo aí que uma parte dos fãs antigos gostam, inclusive eu. E cresceu um papo aí nos últimos anos aqui no Brasil, falando que o Code Veronica é um jogo que a galera nunca ligou, e isso não é bem verdade. E vejo que isso aí acabou aumentando depois que o youtuber ali, o Cross, do Eu Joguei Cross, acabou falando que na real o Code Veronica só começou a ser falado agora, e não, não é. Quem acompanha Resident Evil nos fóruns de internet desde as antigas ali, antes de 2010, como eu, sabe que a galera sempre comentou bem desse jogo. É só agora que do nada surgiu uns haters dele aí, falando que ninguém nunca ligou, e que foi a internet que começou a valorizar esse jogo. E só posso dizer que quem realmente acha isso é bem burro, já que ele foi um jogo que lá na época de 2000 ele acabou sendo aclamado pela crítica, e ele acabou vendendo mal por más decisões da Capcom de marketing. Como, por exemplo, fazer o jogo ser exclusivo do Dreamcast no lançamento. Que decisão merda, viu? Isso aí acabou com as vendas do jogo. Já expliquei motivos em vários vídeos aí, pra quem quiser ver, eu vou deixar tudo fixado aí nos comentários sobre o porquê que esse jogo merece remake. Ele precisa dar uma repaginada ali na história pra arrumar o desenvolvimento do Steve, que não é lá dos melhores. Fazer de uma forma mais coesa e correta a relação dos irmãos Ashford, que é bem esquisita, e que supostamente acaba envolvendo até negócio de incesto, é bem bizarro. Então sim, eles precisam dar uma repaginada nesse jogo, apresentar pros novos jogadores uma versão nova do jogo, que obviamente respeite a versão original também, mesmo que tenha algumas mudanças, como foi o caso do R4 Remake, e que eu tenho certeza que é mais difícil acertar nesse remake do que errar nele, sinceramente. Isso aí até o meu parceiro do canal e amigo, Kaique, concorda com isso. E é mais fácil eles acertarem do que errarem nesse suposto remake do Code Verônica, então sim, eu vou botar um pouco de confiança. Depois do sucesso e o que eles fizeram com o R4 Remake, a Capcom conseguiu fazer ou dar um voto de confiança pra ela, pra qualquer remake que ela for fazer. Agora o outro remake que o Dusk Golem acabou confirmando, foi o do Resident Evil 0. E ele também disse que o Resident Evil 0 seria feito pelo time lá que fez o Resident Evil 3 Remake. Ou seja, os mesmos responsáveis ali que fizeram também a DLC de Separate Ways. E assim galera, eu vou dar uma opinião pra vocês. Eu vou dar um voto de confiança nos caras, porque depois do Resident Evil 3 Remake, eles acabaram provando e dando a volta por cima que eles são capazes de fazer algo mais fiel. Tanto é que o Separate Ways ali conseguiu ser muito mais fiel à versão clássica do original, e melhor do que o próprio R3 Remake. Eu não acho que eles vão cometer o mesmo erro, e o próprio Resident Evil 0 não é lá um jogo de escopo grande. É um jogo mais fácil de se trabalhar, é um jogo muito mais fácil também de se fazer um remake, e conseguir fazer ele ser muito melhor que a versão original. O Resident Evil 0, eu já fiz um vídeo lá no antigo canal, comentando que ele é um jogo que fica entre o amor e o ódio dos fãs, justamente por ele ter vários problemas. Muitos pontos de softlock, um backtracking exagerado, a história lá é bem mediana, ela serve sim de base ali pra mostrar o time bravo antes dos eventos do Re1, mas não é lá essas coisas também. O que é interessante é a gente ver um dos fundadores lá da Umbrella. Um outro problema que o jogo tem que irrita bastante o pessoal, é o fato dos dois protagonistas, a Rebeck e o Billy, terem pouco espaço no inventário. Aquela questão de não ter baú no jogo, o jogo ser extremamente desbalanceado na dificuldade. Até mesmo no nível fácil, você corre risco de se lascar muito no jogo, então sim, eu acredito que se for ter um remake dele, é mais fácil eles acertarem do que errar também. E a própria IGN acabou confirmando que sim, o Resident Evil Zero e Cold Veronica são os próximos dois remakes programados para lançamento. E aquele rumor sobre um novo remake do Resident Evil 1, o próprio Dusk Golem falou que é besteira. Então a fanbase de Resident Evil, principalmente os mais jovens, vão ter que se contentar por enquanto com o remake de 2002. Já que segundo todos esses rumores, o remake novo do Resident Evil 1 não está em desenvolvimento. E bom, faz até sentido, galera. Como eu falei ali no vídeo lá sobre o remake, do remake do Resident Evil 1, se a Capcom for fazer remake, vai ser para a galera mais jovem, claro. Ela tem motivos para fazer um novo remake se ela quiser. Mas se ela não quiser, ela tem o remake feito pelo Mikami lá em 2002, e que aparentemente ela já está bem satisfeita com aquele remake lá. E ela não vê uma grande pressa ou necessidade de lançar isso agora. Ela sabe que vai dar dinheiro e ela vai fazer em algum momento, disso aí eu não tenho dúvida. E acredito que é por isso que ela quer fazer um remake do Resident Evil 0, para fazer ele casar melhor com o remake do Resident Evil 1, já que ele tem algumas inconsistências na versão original. Uma delas que eu posso dizer aqui agora rapidamente para vocês, é o fato da Rebeca lá passar por tudo aquilo, e chegar no 1, ela parecer uma novata que nem sabe usar uma arma direito. Então sim, esse jogo precisa também de uma repaginada, e de uma reconstrução de forma geral. Enquanto por outro lado, o Code Verônica também é importante, já que ele faz ali um gancho muito bom para o Resident Evil 5. Tem uma história bacana, acredito que se ela ficar reformulada ela vai ficar melhor ainda. Então ambos os jogos, na minha humilde opinião, tem chance de sair algo bom. Lembrando que tudo isso aqui, galera, tem que ser tratado como rumor, porque tipo, beleza, o Dusk Golem confirmou, alguns outros leakers ali confirmaram também, a IGN também confirmou sobre o assunto, mas a própria Capcom não falou nada. E até que ela fale algo, não dá para afirmar 100%, mas ainda assim é bem interessante saber que parece que está bem mais forte esses dois aqui, do que o suposto remake do remake do Reun. Mas novamente, galera, muito cuidado aí com o que vocês leem na internet, tá bom? Cuidado aí para não sair acreditando em tudo. Quero só reforçar aqui, que é rumor, porque não tem nada oficialmente confirmado pela Capcom, apesar de várias pessoas já terem confirmado. E sobre o Dusk Golem, eu gosto dele, ele solta várias informações, ele mais acertou do que errou, só que às vezes eu tenho a impressão, pelo menos, que ele parece que atira para todo lado, e vê quantas ele vai acertar. Então mesmo ele tendo bastante credibilidade, vamos tomar cuidado também com o que ele fala, tá bom? Do mesmo jeito que ele pode acertar muita coisa, ele pode errar quase tudo também. E não só com ele, mas isso também acontece com outros leakers famosos. Esse mês vai ter alguns eventos aí, vamos ver se a Capcom mostra alguma coisa, e eu estarei de olho aqui com vocês, beleza? Comentem aí o que vocês acharam, muito obrigado para quem assistiu até aqui, e vamos trocar ideia bacana aqui nos comentários. Valeu, galera, até a próxima aí, tchau, tchau.